E iniciamos agora o Telescópio conversando com um grande amigo aqui do nosso programa, o marceneiro e vereador aqui de Itapetininga, Eduardo Vinícius Venturelli de Almeida Prando, o nosso querido Codorna. Codorna, boa tarde, bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, Guto, boa tarde aos nossos amigos da TVI. Vamos aí, Guto! Codorna, conta pra gente primeiro, né? É, amanhã mais fria que Itapetininga, segundo o Climatempo aí, a cidade mais fria do estado de São Paulo. Você é um itapetiningano nato aqui, lembra na história aí de momentos tão frios como esse? É comum aqui em Itapetininga ter essa massa de ar polar, pegar e parece que senta por cima de todo mundo aqui? Claro que sim, Itapetininga sempre foi frio. É um polo norte pra quem vem do Nordeste, mas também, eu vou falar pra você, é um clima tropical pra quem vem do Sul, né? Aqui faz frio bastante, mas eu vou falar pra você aí, viu, Guto? Eu acho que independente do frio, do calor, o importante é estar vivo, né, velho? Você só não sente frio quem tá morto. Exatamente, então faz parte, né, de estar vivo agora e enfrentar também esse clima. Codorna, já tem uma galera participando aqui com a gente, a Márcia já manda o seu boa tarde, o Edson Domingues também, A Cris Rezenha manda o seu boa tarde, bastante gente curtindo, compartilhando aqui, assistindo junto com a gente. E a Ana Preste de Oliveira Prado, ela manda aqui fechados com o Codorna. E a Ana Preste de Oliveira Prado, ela manda aqui fechados com o Codorna.